Quando você é de direita, você defende o Estado Mínimo, você defende a privatização. Isso é uma das bandeiras de direita, o Estado Mínimo é a privatização, tá? E o que é que a direita sempre fala aqui no Brasil? Que tem que privatizar, porque privatizando você vai diminuir a corrupção. Balela, né gente? São falácias, né? São justamente os funcionários públicos concursados das estatais que hoje mais investigam o que está acontecendo de corrupção no Brasil, né? Bom, vamos falar. Enquanto que a direita do Brasil defende o Estado Mínimo, a privatização, o mundo lá fora está fazendo o contrário. Está reestatizando, está comprando de volta estatais que foram privatizadas no passado. Entre eles, gente, está nada mais nada menos do que o comunista Estados Unidos. É comunista? Claro que não, né? Só tem países que se dizem capitalistas, defensores do Estado Mínimo, comprando de volta as estatais. Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha. É, só países que se diziam defensores do Estado Mínimo, agora estão comprando de volta estatais que viram que não dá certo vender. E sabe quais são? Energia e água. Deixou o povo sem energia e sem água. É, estão comprando de volta. Está vendo, gente? E o Brasil está onde? Na contramão disso daí. O Brasil está indo na contramão, tá? Porque o Brasil está na onda da extrema direita, da direita, que defende para a elite. E o que a elite quer? A elite quer comprar as estatais. A elite quer se apoderar das riquezas nacionais. A elite quer a água, quer a luz, quer o solo brasileiro. Para eles, não quer para o povo, para eles. Então é isso que está acontecendo. Enquanto vocês de direita estão aí defendendo a privatização, o mundo lá fora, inclusive os Estados Unidos, que vocês usam como exemplo de Estado Mínimo, está comprando de volta energia e água. A França está comprando de volta. A Alemanha está comprando de volta. O Reino Unido está comprando de volta. E o Brasil está na contramão vendendo. Pois é. Veja aí São Paulo. Já está sem luz, agora vendeu a Sabesp, ficar sem água, vai ficar pior do que a faixa de Gaza, né? Sem água, sem luz, e ainda com a polícia tacando pau em cima deles. É, é um bolsonarista no poder. O bolsonarismo dá isso. Está aí São Paulo, o bolsonarismo dá isso. Gente, acorda, o Brasil tem que acordar. A direita não está nem para o povo. O que a direita quer é surrupiar as riquezas do país. Quer a água, quer a luz e quer o solo. Se o povo brasileiro não acordar, nós vamos ficar sem água, sem luz e sem terra. Tudo na mão da elite. Porque é isso que a direita defende, tá? Parem de achar que a esquerda é inimigo de vocês. Não. A esquerda está do lado do povo brasileiro. Sempre esteve. A esquerda está do lado do povo. Porque a esquerda não defende que energia, água e solo vá para a mão dos ricos. A esquerda diz que isso daí tem que ficar na mão do governo. E sabe quem é o governo, gente? O governo é o povo. Acorda, o governo é o povo, tá? O governo é o povo. Tá? O governo é o povo. Obrigado.